Música Não me indestrutível, mil caíram ao meu lado Mas eu não serei atingido, não Cicatriz é o troféu da guerra Quando vê a tropa é sem reação Aí você lembra ou não? O Brenos desafiou a rainha do Tchulala Fala pra cá, Jesus que é Já vem, já vem Já vem no Paraíba Vem, já levanta a bola rapaziada, vem Vem, aí Vem, vem Essa é a história de um ano que me chamava Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história de um ano que me chamava Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Yo, yo.... Porque você ia me desafiar Mas não tem problema que a bebida Pode ter certeza, mano, que eu vou tomar Junto com o sangue do Benus Por isso que agora eu te digo aqui na levada O bitch é de trap e você tá fudido Que se metroid não é nada Essa aqui é a fita, parceiro Sabe que eu bato no bitch? Você pode ter certeza Que você perde pra revista Pode ter certeza, mano Que essa daqui é a função E meu baby, antes de essa batalha Depois eu pago pra sua consolação Não, você não paga pra consolação Eu faço a forma, su Faço isso tudo, mano, não é construção Ela mandou a pousada, mãe, calma Que eu faço aqui, mas que agora tá ardia Muito da hora a sua pousada Pena que cê copiou da Maria Mas eu a passo a cabaça Que tá na frente ou na pronta Que faço aqui, mas cena pronta Cena pronta, cê tá tonta Cena pronta, tá filmada Na verdade eu sou na consolação Cê é o Sonic, volta o Sonic Agora eu vou dar porrada Tudo bem, meu mano, só que você sabe Que agora cê não aguenta um ráudio Eu ia falar que cê copiou a JP Só que você não é o mano underground Essa aqui é a fita, parceiro Esse daqui é o capapit Maria amassa no Detroit Eu te amasso em qualquer beat Já falaram isso lá na batalha passada Que você tá mandando as rimas Só que eu sei que é decorada Free, o mano underground Sem maldade você vira freguês Eu sou o mano underground Quer subir na escada do rap Um degraude cada vez Tudo bem, meu mano, só que no final de tudo Você pode ter certeza que é rima, terra e fora Até porque mano, eu tô subindo aqui no rap Só que antes, eu vou pisar na sua cara Ei! Cê não entende? É o mano underground É o mano underground Só que no palco, que eu tô dando um áudio Cê não aguenta um rádio Você vem falando essa parada Cê mandou um speed flow que é forçado Ficou lá na batalada Dei a gono Cê mandava no passado Essa parada agora dá Dá pra cima assim, já sabe? Eu já confio, mano, agora cabe Sem mandar de camarada Só fica no palo Muito da hora, seu risco de bom Só que eu prefiro o fruto à palo Cê não vê, meu mano, só que no final de tudo Você pode ter certeza que não tem uma função Até porque eu pude ter certeza que não me amando Que você tá na minha frente Você pode ter certeza que não tem uma mão Que eu batei de frente Só que você sabe que na minha frente é a disposição Ele não perdeu o paralelo E você perdeu o próprio, o próprio, o próprio Diz que se sentou Como que você, venceu uma nossa conferência Agora sabe que você se fudeu Você perdeu o próprio, o próprio, o próprio Tem certeza que isso foi eu? Ah, calma que agora eu lamento Não, 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 não fez Você tentou fazer um igual Não fez e tirou freguês Primeiro round daquele jeitão Aquela salva de palma Com as palmosas rapaziada Foda E é isso Gritou pra um, não grita pro outro O direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi Levítico e família Barulho pra quem acha que foi Pleno Vamos ver o jurado Durado em 3, 2, 1 Dois votos Brenos, certo? Brenos 1 a 0 Brenos 1 a 0 Aquele jeitão Solta pra cima Barulho está perdido, certo? Levanta a mão aí, certo? Barulho está perdido Aquela vibe máxima Acredita, pô Ei, ei Ei Ei, ei 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 Noite, eu tô fora É, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ei, ei, ei Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Go, 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 go Agora eu vi Se eu te grime Eu saí do padrão Sem falar que eu não encaixo Mas calma Mas você se daqui Com a minha alma Sabe eu te rebate Você vai pro chão Sabe que eu já rimo Agora é só proceder Você vai se fuder Soltar um vídeo De grime Você não sabe fazer O flow Que eu construo Não é Brasil Grime show Mas eu rimo em qualquer Tipo um trio Type show Ou Sabe que eu já faço Eu já rimo É time slow Brenos ensina essa punch E da punchline flow Quando vem meu mano Você sabe que isso é normal Até porque O meu flow diferente É original Você não sabe fazer Sabe que eu vou te bater Tipo um pitch de trio Te mastigam A major RD Não vai perder Essa aqui é a vida meu mano Por isso que agora é esculacha Até porque pode ter certeza Sua mente está dentro dessa caixa Ela não sabe fazer Ela não sabe fazer Brenos tá com inveja Que eu faço o flow Bem melhor que você É Você tem o flow E tem a entrega Mas se a questão É continuar Incerteza Nega que aqui você arrega O Brenos acaba contigo Sem maldade Eu pergunto como eu pude Se eu quisesse Uma entrega boa Tirava você Ligava Pói Fude Tudo bem Mamã Só que no final de tudo Pode ter certeza Mano Que é rima Que é empresa Hoje é dia de entrega Sua cabeça Na caixa Direto pra casa Ué Com certeza É iFood Você sabe Nessa lavagem Eu tampo com o ZX Importante é passar mensagem Só que você fez ceio Você tentou passar mensagem Pena que ela parou no correio Você vai ter que entender Que rimar não eu tô no caminho Passa mensagem Caga mandapio Olha o flow da bolsa Tá com o Jaiminho Não, não, não Só que no final de tudo Pode ter certeza Que não é o flow de trio Até porque assim Foi assim Tipo o Chavins Você tava dentro desse barril Tama não dá Pio parceiro Por isso você se afunda Eu não sou Jair Mas na sua barriga Você vai tomar um chute Na bunda E a construção Fica onde se afunda O Breno Dá um chute Na sua bunda Você vai parar Lá para a barra funda Sem maldade Nosso na atividade Sem maldade Deu seu fim Aonde já se viu O gol com o blue E por nível tão fácil Assim Tudo bem Mamã Só que você sabe Que não é barra funda Porque Na verdade sou ligeiro Até porque é bom Do barra funda em São Paulo Eu tô te matando Dentro do Rio de Janeiro Diferente Mas não sabe Que és a função Se quiser Eu pego o metrô Porque eu mato ele Em qualquer estação E aí Vamos de jurados Você achou que foi aqui É Jurados em 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 8 9 10 10 10 6 10 11 10 10 11 11 10 11 11 12 13 12 13 15 15 16 Você sabe quem não pediu né? Mano, você desanda Uh! Não é! O tanga manda a vida Até porque nessa batalha comigo Você borra a tanga! Você só tá travando Pagão de moçal, relaxa Que depois eu gravo o tutorial Pra você aprender Como encaixa, fácil eu vou te detriss Sou pesado na faixa Ué! Só que ele entende de freestyle Se eu tá... É problema, pra ele é punchline Essa aqui é a vida O meu parceiro elevado, eu achei que a rima era a contra rima E não quem tá mais travada Olha só, a rima é evidencia Tinha reclamado do meu flow e fez ele Que ironia, eu... Pegue o beat on the 11 Certeza eu te quebro Não, na verdade tem que tá de ironia Esse flow aí nasceu Esse flow é da Maria Só que botaram Detroit, aqui é o San-sensei Você não ganhou Parabéns aí DJ Parabéns aí DJ Sabe que eu já rimo e de uma coisa eu sei Maria é a rainha e eu que comecei Satisfação DJ, ajudou aqui esse rei Ué! Que rei? Sabe que eu tô tomo? Até porque eu sou rainha Eu não vim roubar seu trono Você não entende mano, que aqui sou coerente Rainha do Dentrade, duas rainha diferentes! Foda-se, eu não ligo Vou fazendo a rima que eu não me intrigo Sem maldade, improvisado Ranhando de um lado no terceiro round Algo de certo não está errado E aí, muitas palmas rapaziada Muitas palmas de geral, cadê? 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 Espartanos! Espartanos! E aí, sou! Gritou pra um, não grita pro outro Pro direto, quer começar o round Barulho só pra quem achou que foi Levisque, família! Barulho! Barulho para Breno! Breno! Memes, família! Barulho! Levisque! Barulho! Vem os jurados em 3, 2, 1 É isso, Brenos! Próximo! Muitas palmas para o Levisque aí Salve de palmas para o Levisque aí, família! Valeu! Tchau, tchau!